Oi gente, sextou uma ótima tarde para você ligadinho aqui na Rede Mais. Eu começo falando sobre educação. A Secretaria de Educação do Estado anunciou uma consulta pública visando o ano letivo de 2021 e essa consulta já está disponível no site da Secretaria e nas escolas da rede estadual. Ela é direcionada a pais, alunos, professores e gestores dos colégios. De acordo com a Secretaria serão colhidas sugestões que vão ajudar na construção do modelo de ensino que será adotado no ano que vem. A Secretaria de Estado de Educação, Júlia Santana, disse que por enquanto as aulas vão continuar de forma remota, mas o retorno presencial já é planejado. A ideia é seguir um modelo híbrido com rodízio de estudantes, mas não há previsão ainda e isso pode mudar justamente por causa da consulta pública. A consulta ficará disponível até o dia 15 de janeiro no site que aparece agora aqui embaixo na sua telinha. E quem não tiver acesso à internet pode preencher o formulário em uma escola estadual. Lembrando que qualquer pessoa pode participar, tá bom? Olha, mas tarde eu volto com mais informações para você, então continue com a gente. Tchau!